Os alunos de comunicação da Unisanta tiveram ontem uma experiência diferente. O publicitário Gabriel Chaim esteve na universidade para contar um pouco sobre a premiada carreira. Como fotógrafo internacional, ele se especializou em coberturas de guerras. Um trabalho de risco, no currículo até ameaça de morte. O publicitário Gabriel Chaim se especializou como correspondente internacional. Foram três anos fotografando refugiados em campos de guerra no Oriente Médio. Refugiado de guerra é uma pessoa que tem sua liberdade corrompida, que vive fechada em uma área com grades ao redor. Basicamente não é livre. Não tem a sua liberdade que tinha antigamente antes de morar na sua cidade, que ela teve que sair. O refugiado é essa pessoa que tem a sua liberdade pela metade. O anfiteatro da Unisanta estava lotado de estudantes de comunicação. Para deixar os alunos mais próximos da realidade sobre refugiados, Chaim trouxe para a palestra um refugiado da Síria que está no Brasil há três meses. Qual a próxima vez que ele espera ver os pais? Porque ele tem só o contato por telefone, internet. Quando você vê novamente os seus pais, você sabe? Lá? Não sei. Não sabe, é impossível. Ele cria expectativas para ver a família. Na situação que ele se encontra agora, ele não sabe nem se ele vai ter comida para amanhã. A situação dele é complicada. Formado em engenharia de telecomunicações, Miguel tem mestrado, mas ainda não possui emprego no Brasil. Ele mora com um grupo de aproximadamente 200 refugiados no bairro do Brás, em São Paulo. São pessoas boas aqui. Foram tempos de muita dificuldade. Me disseram para vir ao Brasil e sorrir que as oportunidades iriam aparecer. Eu espero dias melhores. É realmente um país maravilhoso, com pessoas maravilhosas. Poder deixar uma dica para o pessoal? Não tenho medo do futuro. Diversidade. A palavra define bem a carreira de Gabriel Chaim. Antes das coberturas internacionais, ele se destacou como fotógrafo gastronômico. O trabalho, que começou em Belém do Pará, chegou até a Itália. Os alunos da Unisanta aprovaram a iniciativa da instituição. Eu acho que é uma coisa muito importante, porque todo mundo precisa saber o que está acontecendo. Não só na região onde você vive, mas em todo lugar. E a ideia também é mostrar que a fotografia é uma linguagem universal para todas as pessoas também, seja pessoas com cultura ou sem cultura. E o jornalista precisa fazer uso dessa linguagem também e entender. E a ideia também é o que está acontecendo. Obrigado.